Oi gente, professor Marcos da Ministra aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre arte cristã primitiva, certo? Para que a gente possa falar sobre arte cristã primitiva, é necessário que a gente dê uma rápida pincelada na Roma Antiga com a queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo. Nota, eu não estou dando aula de religião, mas a gente precisa, ou de orientação religiosa, mas a gente precisa entender como é esse processo de transição da Roma Antiga até a arte cristã, a Idade Média no caso, porque a arte cristã primitiva, também chamada de arte paleocristã, paleo, significa primitivo. Ah, professor, é a mesma coisa? Sim. Então, quando a gente fala de arte cristã primitiva, a gente está falando da primeira manifestação de arte medieval, que tem como base o cristianismo, que vai mandar na arte durante mais ou menos mil anos. O interessante é você perceber que a arte cristã primitiva, ela vai marcando um processo de transição do surgimento e da passagem de Jesus Cristo, o que marca o nosso calendário cristão, o que marca nossas manifestações folclóricas, o que se espalha em orientação religiosa, mas principalmente na arte, que passa a ser um recurso de reprodução, manifestação e expansão desse cristianismo. Como é que isso aconteceu, professor? Essa fase inicial, ela vai ser muito restrita, onde os símbolos que são utilizados, as pinturas que são utilizadas, elas partem em função do que é necessário para você esconder cristãos recém-convertidos. Professor, não estou entendendo. Então, vamos lá. Logo nos três primeiros séculos da Idade Média, ou pelo menos da passagem de Jesus Cristo sobre a Terra, o que você tem? Você tem uma perseguição gigantesca aos cristãos. E essa perseguição fazia com que, ao invés do que o Império Romano imaginasse acabar com todo o cristianismo, fazia multiplicar. Para cada cristão morto surgiam mais quatro e essa estrutura religiosa ia sendo aumentada. O que a arte tem a ver com essa história que todos nós já conhecemos? Bom, aqui eu coloquei catacumbas, já ouviu esse nome? Não é catatumbas, catacumbas, certo? Essas catacumbas, elas são uma espécie de várias galerias subterrâneas, buracos, cavernas, covas, sepulturas debaixo da terra, como se fosse um gigantesco emaranhado, como se fosse um bairro gigante, só que debaixo da terra. E você podia andar pelos corredores e, nesses locais, os corpos desses cristãos e de outras pessoas eram guardados. E como você sabia que ali, naquele local específico, imagine um local quilométrico, imagine um bairro daqui de São Luís, imagine a cidade operária que eu amo. Agora, imagine a cidade operária toda debaixo da terra e com as ruas mais estreitas, paredes muito altas e, nessas paredes, vários túmulos, várias áreas, vários buracos que eram colocados, várias covas que eram colocadas, os corpos desses cristãos. Então, nesse caso aqui é que surge a arte cristã primitiva. Por quê? Porque tudo o que aconteceu nessa fase inicial, ela simplesmente é um período onde a crença deixa de ser politeísta romana e passa a ser monoteísta. E os cristãos eram torturados, perseguidos, massacrados, assassinados e os corpos eram esquartejados para que nenhuma outra pessoa se convertesse ao cristianismo. Funcionou? Não. Esses túmulos subterrâneos ou as catacumbas, elas, na verdade, eram locais para se colocar esses corpos que eu acabei de falar. Aqui eu mostrei para vocês, estou mostrando para vocês a catacumba de Priscila, que, na verdade, a maior altura disso dá em média 2 metros, 3 metros de altura, mas não quer dizer que seja mais baixa. E em cada área dessa aqui era colocado um corpo de uma pessoa que era guardado, por assim dizer. Só tem um detalhe. Como é que eu vou achar num labirinto gigante desse o corpo do meu parente que se converteu ao cristianismo? Aí é que entram as manifestações da arte cristã primitiva. Agora faz sentido. Só para localizar para vocês, em 313, o imperador Constantino, eu já ouvi esse nome, professor. Constantino não é aquele que dá o nome à cidade de Constantinopla? Ele mesmo. O imperador Constantino, ele já convertido ao cristianismo, ele evitou esse processo de perseguição. Nota, um outro imperador chamado Teodosio, ele oficializou a religião cristã alguns anos depois. Então, nesse momento, ninguém mais podia praticar outra religião a não ser o cristianismo. Bom, aí você já sabe o resto da história toda. As próximas aulas que a gente vai trabalhar sobre isso, você vai ver que a Idade Média toda, ela tem a arte como um mecanismo, literalmente, de propagação da religião cristã. E toda a consolidação que a gente tem de uma série de valores visuais, estéticos, teatrais, folclóricos, entre outras manifestações de dança, pintura, música, são baseadas no que se faz na Idade Média. Interessante isso? O imperador, perdão, vou voltar aqui. O imperador, ele é a autoridade máxima e ele se considera a ligação direta divina com Deus. E aí, é nesse processo que a religião cristã se estabelece como força máxima medieval. E antes que isso tenha sido adaptado, antes que isso tenha sido aceito, antes que tenha sido promulgado e que todo mundo se convertesse ao cristianismo, novamente, os cristãos que eram recém-convertidos eram colocados nas catacumbas individuais ou em grupos. Os lúcolis ou lócoli. Cabia uma pessoa só, eu deixei uma aqui, professor, são ossos aí, pois é. Os arcossólios, para uma família inteira de classe remediada. E as mais sofisticadas, que eram as criptas, que eu vou já mostrar para vocês. E os mausoléus. Eu já ouvi esse nome num filme, professor. Eu sempre digo que em sala de aula, que vampiro que se preza tem uma cripta e um mausoléu. Porque a cripta é uma espécie de catacumba mais sofisticada, uma sala gigante, para uma pessoa só, só que debaixo da terra. Já o mausoléu é a mesma coisa, uma sala gigante, uma casa gigante, acima da terra. Se você for em alguns cemitérios mais antigos, você vai encontrar uma série de casinhas espalhadas pelo cemitério, que na verdade são mausoléus. Aqui em São Luís do Maranhão, as igrejas mais antigas, a gente tem uma aula sobre arquitetura religiosa, católica, cristã, aqui de São Luís. E todas as igrejas antigas, nos altares, funcionam como mausoléus. Até algumas escolas também aqui de São Luís, mais antigas e católicas. Fase catacumbária, justamente esse período onde as catacumbas, elas permanecem como a base da nossa pintura cristã primitiva. Pintura cristã primitiva, como é que funcionava isso? Bom, elas eram feitas por pessoas que não sabiam desenhar. Levanta o braço aí, quem é que não sabe desenhar? Aqui já quase todo mundo. Então, quem não sabe desenhar, fazia a coisa mais simples, uma cruz, um peixe. Um peixe, vou explicar para vocês. A mão, desenhava a própria mão e pintava uma marca no meio, fazendo referência às chagas de Cristo. Deixar claro que a ciência já comprovou que as chagas de Cristo, no meio da mão, seria impossível manter o corpo naquela posição. As chagas, provavelmente, teorias, seriam entre os ossos do braço. Mas, como é feito de reprodução, uma mancha vermelha no meio da mão ficaria mais fácil. Então, para quem não sabe desenhar e faz só o contorno da mão, fez o contorno da mão, já pintou de vermelho. Para quem é católico, principalmente, tem uma referência muito grande. Então, esses desenhos eram utilizados dentro das catacumbas, ou melhor, do lado de fora, para você localizar que ali estava um parente seu que havia sido enterrado nesse local. Catacumba de Santa Savinília, NEP, na Itália. Para você ter uma noção, aqui é a altura de pessoas e é como isto aqui funcionava. Gente, é gigante esse labirinto interno. Professor, o que se representava nessas catacumbas? A cruz, que era o símbolo que representava o sacrifício de Cristo. A palma da mão, o martírio, a dor, o sofrimento. A âncora, que simbolizava a salvação. Só deixar claro, eu vou fazer um desenho imaginário aqui. Se o pessoal da produção puder fazer o desenho junto, seria ótimo. Cruz. Na hora que você coloca um círculo em cima da cruz e uma curva embaixo, você já tem uma âncora. A âncora é uma metáfora dos primeiros símbolos religiosos, para dizer que ali era um local seguro para você guardar os corpos e as almas dos seus parentes. Cenas do Antigo e Novo Testamento. A vela, que é uma metáfora do cristianismo que ainda é muito forte. A ideia da iluminação. Alfa e ômega, ou as letras gregas, o início e o fim. E a figura do bom pastor, que metaforicamente falando, seria a Jesus Cristo, que leva o rebanho, entre outras coisas. Como isso era representado sem muita sofisticação, já que a maioria desses artistas não sabia desenhar. Ou faziam, literalmente, na intuitividade. A âncora, o peixe, já explicar para vocês o que é o peixe. E algumas palavras em grego, que eram difíceis de serem reconhecidas pelos romanos, para evitar que os corpos dos seus parentes fossem retirados de lá. A figura do bom pastor, em duas maneiras, pintada em uma catacumba e em mosaico. Mosaico, um desenho feito com pedra, 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 pedra. Alguns alunos meus que já passaram pelo trabalho prático em sala, sabem o que é o mosaico. O que é o peixe? Professor, eu já vi isso aqui até em uma igreja. Não sei exatamente, eu já vi isso aonde. Duas curvas apenas. Uma, duas. A figura do peixe, ou melhor, a palavra peixe em grego, se escreve da seguinte maneira. Ictis. Se a gente for traduzir cada letra, cada anagrama, com as iniciais, ele seria Ictis, Iesos Cristo, Teos e Ossoter. Na tradução, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Que seria uma espécie de enigma que só os cristãos entenderiam. Então, ali eu poderia colocar esse símbolo, porque eu sabia que ali tinha um cristão enterrado. Ah, agora eu entendi a motivação. E essas imagens, muito simples, muito fáceis de reproduzir, eram as primeiras manifestações de pinturas da arte cristã primitiva da Idade Média. Isso no início. E a coisa vai aumentando, porque essa pintura vai ganhando espaço nas igrejas. Se o que você tem hoje na religião católica, em particular no cristianismo, como imagens, ou um processo imagético do que a gente tem da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, Jesus Cristo, a gente começa bem aqui. Então, essa fase catacumbária, ela é um processo de sepultamento. E ela vai evoluindo. Por quê? Porque Teodósio, que eu já havia falado para vocês, ele oficializa a religião cristã. A coisa muda de figura depois dessa oficialização. Como assim, professor? Bom, agora todo mundo tem que praticar o cristianismo, agora ninguém vai ser mais crucificado, agora ninguém mais vai ser massacrado ou perseguido. E o que eu vou fazer? Onde é que eu vou botar esse pessoal todo? Aí que a coisa muda de figura. Sai, literalmente, da marginalidade e passa para oficializar um local público onde os cristãos vão fazer suas práticas religiosas. Aqui eu coloquei o mapa das catacumbas de Roma. Quando você for a Roma, me leve. E algumas catacumbas conhecidas nessa região. A de São Calixto, a de São Sebastião. Você pode ver que há um processo mais sofisticado. A catacumba de Santo Inês. E essa escultura que era colocada nas catacumbas, ela começa por um processo simplório e passa por um processo de mais evolução. A cripta de Santa Cecília. A cripta que você já ouviu em filmes de vampiros. Onde eram colocadas estátuas mais sofisticadas, porque ali tinha uma pessoa mais rica enterrada. Para você ver, até naquele período, os ricos saíram no lucro. As esculturas da fase basilical e a fase basilical em si. Basílica. Eu já ouvi esse termo. O que significa basílica? Basílica era um prédio romano que não tinha a função religiosa, principalmente como a gente imagina hoje. O que esse prédio romano era? Era um prédio romano utilizado para ações governamentais. E aí, depois da oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano, só tinham esses prédios que eram os maiores e esses prédios foram transformados em igrejas. Ah, agora faz sentido. Então, a fase basilical é a segunda fase da arte cristã primitiva. Por quê? Porque agora eu tenho um local grande, enorme, para caber muita gente. Porque quanto mais gente eu tivesse na igreja, mais fácil era de promover, promulgar a religião cristã. Nota, eu estou falando de cristianismo. A divisão do cristianismo só vai acontecer mil anos depois, no período do Renascimento. Então, quando você fala da fase basilical, você fala de uma sofisticação nessa arte que era muito primária. Lembra dos mosaicos que eu falei para vocês? Os símbolos continuavam os mesmos, mas eles eram mais perenes. Eu não vou pintar, porque a pintura pode sumir, se eu jogar água, talvez ela suma. Se eu riscar, aqui não. Aqui eu vou colocar pedra, uma por uma, até fazer um mosaico do tamanho da minha parede aqui do estúdio. Ou, maior, fazer um mosaico do tamanho da quadra coberta da escola de vocês. Nossa, professor, muito grande. O objetivo era chamar atenção. E é justamente aí que a arte cristã, na Idade Média toda, toma conta. Por causa disso, que as nossas referências religiosas são pautadas nessas imagens. O mosaico, eu falei para vocês, como é que era feito o mosaico? Volta no mosaico. Pedrinha, 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 até formar o desenho todo. E esses desenhos vão se sofisticando à medida que o tempo passa. O mosaico foi a única forma de arte representativa da Idade Média das figuras religiosas? Não. A gente vai falar muito sobre isso nas próximas aulas. Mosaico, pequenos cubos de mármore e pedras, que eram mais resistentes e que estão intensamente vivas até hoje, uma metáfora, e que cobriam grande superfície da parede. O que é um díptico? É uma peça de dois lados. Então, isso aqui, isso aqui, onde eles pudessem ficar sozinhos em pé, para que eu pudesse ter imagens religiosas, não só na igreja. Mas, como eu sou muito rico, pobre não tinha. Como eu sou muito rico, eu vou fazer um e levar para a minha casa, porque eu não quero me misturar. Olha, olha a situação. E os bustos que eram colocados para que as pessoas pudessem identificar. Os primeiros santos logo no início da Idade Média. A mãe de Constantino, eu não sou bom nessa mitologia cristã, religiosa do início da Idade Média, mas se eu não estiver enganado, a mãe de Constantino é uma das santas da Igreja Católica e já tem referências a ela. Lembrar que a arte bizantina, que é um assunto que a gente vai falar mais à frente, trabalha muito essa relação do imperador com a figura divina. Então, não dá para você fugir da Idade Média e da arte medieval como um todo. Por quê? Porque ela é a base, digamos, comparativamente, a uma estratégia de marca gigantesca que a igreja cristã utilizou para poder promover e promulgar suas imagens. Então, os mosaicos gigantes. Observem que aqui há um processo de sofisticação muito maior do que a gente tinha visto antes. A gente sai das catacumbas, sai das clíptas e passa para os mausoléus, que são ambientes maiores e externos. Basílica vem do nome Basileu Juiz, justamente aquilo que havia falado para vocês. Era um prédio governamental jurídico, mas ele vai ganhar outra função. Hoje, o termo Basílica é um termo relacionado a igrejas religiosas católicas, geralmente de cunho gigantesco ou que tem um acervo religioso ao redor, tipo uma igreja média, uma igreja pequena, com uma praça para missa campal, uma estátua gigante, um museu religioso. Eu estou falando da cidade de São José de Ribamar, que a igreja já é considerada uma brasílica por causa dessa estrutura toda. Então, essa aqui é a Basílica do Mausoléu de Gala Placidia, em Ravenna, na Itália. Externamente é muito simples, mas internamente ela já ganha um outro caráter. A Basílica de Santa Sabina, a visão externa, tem um formato de cruz, que a gente chama formato cruciforme. E essas estruturas foram construídas logo no início da Idade Média. O interessante é você perceber que cada Basílica dessa, ela vai consolidar a estrutura religiosa daquele período. Professor, o senhor está dando aula de arte, de história ou de religião? As três juntas. Aqui não tem como você fugir disso. Por quê? Porque a história conta, a religião monta a estrutura e a arte serve para promover. Então, não dá para você dissociar essa informação, porque na Idade Média, do início até o fim, que é o período de transição da Idade Média para o Renascimento, a arte toda é religiosa cristã. Por causa disso, que muitos dos nossos elementos visuais no que trata de religião são adotados desde a Idade Média. Basílica de Santa Sabina. Basílica, novamente, Santa Sabina, com alguns elementos externos. Professor, isso aqui não lembra muito aquelas colunas gregas? Óbvio que sim, porque essas colunas gregas, elas servem de base, assim como na arte romana, para o que vai acontecer no início da Idade Média. Tem que ter referência em algum lugar. Por isso que a gente acaba lembrando. Um aluno meu disse assim, professor, isso aqui não parece as colunas da Biblioteca Pública, Benedito Leite, aqui de São Luís do Maranhão? Pois é, para você ter uma noção. Isso aqui foi refeito no Renascimento, vai ser refeito no século XIX na Europa, vai ser refeito no século XIX aqui no Brasil e vai se espalhar para uma série de lugares no mundo inteiro. É uma influência muito forte. A Basílica de Santa Sabina por dentro. Professor, isso aqui não parece tão simples assim. Lembram que eu falei para vocês o que as Basílicas eram? Prédios muito sofisticados, que foram literalmente, deixa funcionar desse jeito, agora não é mais isso, vai virar isto aqui. E virou uma igreja. Pois é, as primeiras igrejas que a gente tem não foram construídas para serem igrejas. Um capítulo só dessa situação é que difere, mas a gente falou sobre isso na arte romana. Que capítulo só? Aquele prédio gigante, que é o Panteão, que inclusive tem uma praça aqui em São Luís com esse nome, aquele prédio era um prédio religioso, originalmente, para a religião dos romanos antigas. Júpiter, Minerva, eu não lembro o nome dos deuses, só se lembra esses dois. E eles foram transformados de igreja romana para igreja cristã. Nesse caso aqui é diferente. Os prédios eram jurídicos, governamentais, e foram transformados em prédios para virar igrejas cristãs. Certo? Pronto. A gente vai fechar nessa imagem aqui e eu quero que a gente tenha a seguinte noção. Como isso interfere no que vem à frente? Meninos, antes de alguém... Eu já passei por esse problema em sala. Antes que alguém tente imaginar, a arte cristã primitiva é o início. O que a gente vai ter depois? Uma série de manifestações religiosas que têm a ver com a arte. Teatro religioso, música religiosa, escultura religiosa, a dança que era religiosa, mas pegou um tanto profano. Já vou explicar para vocês o que é isso nos próximos vídeos. Por quê? Porque é a igreja que vai dizer o que pode e o que não pode. A igreja medieval, ela dita a arte e ela utiliza a arte para promover toda a estrutura religiosa. Então, eu vou ficar nesse ponto aqui com vocês e eu quero que a gente tenha a mente aberta para entender como acontece esse processo de transição, onde a arte é o mecanismo de expansão do conceito do cristianismo. Ok? Um abraço. Professor Marco Dominice. Fui. 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 Fui.